E aí, essa é pra quem curte um xadrez. Entre os dias 11 e 13 de fevereiro, Chapecó vai sediar um torneio. Jogadores nacionais e internacionais. Vão ser seis partidas e a competição vai acontecer na Uno Chapecó, conectando um portal pra saber os detalhes. Terminando, dá uma olhada nesse vídeo. Engraçado, só que perigoso. Um motociclista transitando pelo centro de Rio do Sul com um cachorrinho na garupa. A dupla até estava curtindo, mas podia acontecer um acidente, né? Até depois. Obrigado.